Vamos falar de uma grande novidade, mais uma novidade da Black Magic. Ela lançou um controlador, um controlador externo, sem fio, que serve para qualquer Aten. Especialmente, sobretudo, os Aten Constellation, que tem a botoneira, mas carecem de um controlador. E os controladores são caros. Esse aqui está na faixa de 600 e poucos dólares. E vamos ver, veja os controladores. Primeiro os modelos do Aten. Você tem aqui o Aten 1ME, o Aten 2ME Constellation 4K, o Aten 4ME Constellation 4K. Ele pode controlar até 4ME, ou seja, ele funciona também com o Aten 4ME Constellation 4K. Funciona com o Aten Mini. Eu estou aqui com o Aten Mini Extreme, mas ele funciona para qualquer modelo de Aten que carece, especialmente a linha Constellation, que carece de um controlador. E esse aqui, além de controlar, ele é sem fio. Você conecta via Bluetooth. Já mostro para você funcionando, mas olha só. Olha o que esse produto substitui. Ele substitui nada mais, nada menos, do que controladores muito mais caros. Olha só. Um advanced panel, olha, ele varia de 3 mil até 18 mil dólares. E ele vai fazer esse trabalho. Claro, que um controlador de 18 mil dólares tem mais funções à mão. Mas, com este Aten aqui, você consegue operar de uma forma muito mais prática do que apertar a botoneira do Aten Constellation, por exemplo. É muito incômodo. E ainda, sem fio. Então, essa é a grande, grande sacada da Blackmagic. E, para você que comprou e vai instalar, deixa eu já te prevenir do que vai acontecer. Claro, ele vai se conectar via Bluetooth. Então, a USB usa para carregar a bateria dele. Então, você precisa e vai passar por isso, para instalar, para que ele funcione. Não adianta só se conectar em Bluetooth com o seu computador. Você vai ter que estar com a versão do Aten 9.6. É a última versão que vai funcionar. Então, eu vou aqui, olha. Eu já estou conectado via Bluetooth. Olha, o Aten Micro Panel está conectado aqui. E aí, sim, eu posso ligar aqui. E aí, sim, só desta forma, só desta forma que as luzes se acendem. Então, já tivemos chamados de suporte, assim, conectou, não acende, problema da Bluetooth. Não. Ele precisa da versão 9.6. E aí, é fantástico. Vamos fazer um tour em tudo que ele for. Primeiro, controlar, olha. Eu posso controlar, fazer os cortes aqui, olha. Estou cortando a partir dele. Estou com duas câmeras. Três, na verdade. Estou fazendo os cortes a partir dele e de uma solução sem fio. Eu posso, dentro do range que ele se comunica via Bluetooth com o meu computador, onde está instalado o software do Aten, ele vai permitir que você faça todo o controle. Olha, tem aqui um slider, tá? Então, vamos dar uma geral aqui. Vamos dar uma geral nos botões. Aparentemente, é muito, meio igual aos painéis físicos, né? Nem poderia ser diferente. Mas, o que eu tenho aqui? Olha, fazendo um tour pelo produto aqui. Ele é, basicamente, basicamente o que um painel, do que uma mesa Aten é. E lembra também o posicionamento do software. Isso que é bacana. A Blackmagic padroniza as coisas. Por isso que um produto desse aqui serve para qualquer modelo de Aten. Por isso que um software, quando você baixa o driver, ele serve para todo o tipo, né? Todos os modelos de Aten. Então, porque tudo é compatível. Aprendeu mexer em um, você mexe em todos. E quando você instala um software, quando você instala o driver da Aten, ela já vai abrir os recursos específicos para o seu produto. É muito incrível isso, né? Por isso que Blackmagic está bem à frente do tempo, né? Então, aqui, o que nós temos? O botoneira de PGM, botoneira de preview, tá? Um shift em 10 posições, um shift para virar 20, né? 11, 12, 13, 20, com shift. Eu tenho aqui, ó, as 4 keys, né? Se o seu produto tiver até 4 keys, né? Para habilitar, desabilitar as keys. Eu tenho um botãozinho de macro, agora eu posso ter macro na botoneira aqui, ó. Muito legal, ó. Quando eu aperto o macro aqui, ó, ele liberta, libera aqui, 10 botões de macro. Olha aqui, legalzinho. Aqui, ó, é o principal. Eu tenho as MS. Se o seu produto tem 4 MS, você pode switchar, né? Fazer o switch entre elas aqui. É muito bacana. Então, por isso que ele controla até 4 MS. Aqui, eu tenho o controle das transições, ó. Deep, DVE, Sting, Mix, Wipe, etc. Cut e Auto. Um T-Bar, que é um botãozinho aqui, nesse caso um botão deslizante, fazendo a função do T-Bar. Aqui, eu tenho os dois DSKs. Tenho dois DSKs, ó. DSK 1, DSK 2, o preview do DSK, ó. Mando para o ar aqui, o DSK em alto ou em corte seco. Corte seco ou em alto. Muito bacana, o preview do DSK aqui. Preview do DSK 2, tá? Aqui, eu também tenho o preview da transição, tá? Você pode testar a transição via preview, tá? Põe aqui um wipe, testa via preview, etc. E depois, manda ela efetivamente para o ar, ó. Ou seja, temos aqui uma solução absolutamente, absolutamente fantástica, tá? Então, fica aqui a dica. Fica a dica. Se você adquirir aí o seu produto, lembra de baixar o drive e é tudo que você precisa saber para que essa versão funcione, para que o Atem funcione adequadamente aí, que o Atem Micro Panel, né? Funcione adequadamente com o seu Atem Constellation, com o seu Atem Mini Extreme, com o seu Atem. O Atem que você tiver, como eu disse, especialmente a linha Constellation, ganhou muito, né? Ganhou muito. Essa linha Constellation, ela está muito legal, mas realmente os painéis são muito caros. Todos os clientes reclamam, né? 3 mil, 6 mil dólares, um painel. Então, a solução, a Blackmagic nos ouviu. Está aqui, Atem Micro Panel. E você sabe onde encontrar o Atem Micro Panel, o suporte e o treinamento garantido. Aqui, na Sigma. Apoio. 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 Apoio.